Superior Tribunal de Justiça define que devedores de pensão alimentícia devem cumprir prisão em regime domiciliar por conta da pandemia do novo coronavírus. O pedido foi feito originalmente pela Defensoria Pública do Ceará, com base na recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que torna imperativa a libertação de todas as pessoas em situação de risco de contágio pelo vírus covid-19. A Defensoria destacou que manter presos por dívidas alimentares no sistema carcerário em meio à atual pandemia violaria diversos direitos fundamentais. Ao aceitar o pedido, o ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que as circunstâncias enfrentadas pelo país são excepcionais e que a recomendação do CNJ busca evitar grandes aglomerações em unidades prisionais insalubres, onde há dificuldade para garantir procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido daqueles que apresentam sintomas do novo coronavírus. Depois dessa decisão, a Defensoria Pública da União pediu que a medida fosse estendida para todos os presos do país na mesma situação, e o pedido também foi aceito pelo STJ. As condições de cumprimento da prisão domiciliar vão ser definidas pelos juízes estaduais, inclusive até quando deve-se manter a medida.